Quando eu comecei a estudar psicologia, eu já sabia que eu queria trabalhar cuidando de pacientes gravemente doentes. Então eu me preparei, eu estudava, eu estudei sobre o sofrimento humano, sobre adoecimento, sobre a mente, e eu tinha certeza de que se eu estudasse o suficiente, eu ia estar preparada para não sofrer, como se o estudo fosse me preparar e me proteger do sofrimento. A gente criou um sistema de saúde que tem essa expectativa também em relação aos profissionais. Existe essa ideia de que o profissional de saúde tem que manter uma certa distância, que ele não pode se envolver, que ele tem que colocar uma barreira. E isso é complicado, porque as pessoas que estão sendo cuidadas, elas querem ser cuidadas como pessoas. Elas não querem que você cuide do rim dela, elas querem que você cuide dela. Então essa também é uma expectativa da sociedade, que se você criar uma certa distância, você vai oferecer um bom cuidado e você vai se proteger do sofrimento. E isso também é uma expectativa irreal, porque a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. E eu aprendi isso na pele, porque teve uma época, há vários anos atrás, que eu estava trabalhando com transplante de medula óssea, e a gente atravessou alguns meses que tiveram perdas que, para mim, foram importantes. A gente perdeu três pacientes jovens, num intervalo muito curto. E eu achei que eu tinha lidado bem com aquilo. Eu não me dei conta, na época, que eu estava evitando ir na unidade de transplante de medula óssea, e eu também não me dei conta que eu não estava bem emocionalmente, fisicamente, eu estava com uma tosse muito chata, que eu não passava. E aí, um dia, eu estava lá no hospital, eu entrei no elevador, apertei o botão lá do andar que eu ia, e tive um acesso de tosse. E naquela hora, eu me diagnostiquei. Falei, meu Deus, eu estou com um linfoma. Eu tenho um linfoma, e logo em seguida, eu já me dei o tratamento. Eu não vou fazer transplante de medula óssea. Eu vou viver o que me resta. E assim, passou dois andares, eu saí do elevador e eu já tinha atravessado tudo isso. Eu falei, caramba, meu Deus, como pode? Como assim eu pensei tudo isso? Eu me dei conta de como eu estava mexida, como eu não estava bem, e eu precisava cuidar de mim. A partir dessa experiência de outras semelhantes, eu fui me aproximando de amigos e de colegas no hospital que tinham essa mesma experiência. E a gente tomava chá, tomava cafezinho, tentando se acolher naquelas vivências próximas do sofrimento, em que a gente testemunhava o sofrimento do paciente e da família, e era impactado por isso. Daí nasceu o programa Cuidando de Quem Cuida, que eu fiz com a Ana Cláudia Quintana Arantes, para a Casa do Cuidar. E de lá para cá, são mais de dez anos de programa Cuidando de Quem Cuida, em que a gente observou de perto a transformação dos profissionais de saúde, em que eles chegavam sem entender por que eles tinham que cuidar deles mesmos, e depois de alguns encontros, eles falavam, nossa, caramba, eu mereço ser cuidado. E era realmente uma transformação na forma de se perceber, na forma de se colocar no trabalho, e na forma de cuidar dos pacientes. Eu, ao longo da minha trajetória, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes países. Eu trabalhei nos Estados Unidos, eu trabalhei no Brasil, agora eu trabalho na Inglaterra. Algumas técnicas, eu vejo que pode mudar. Tem até situações em que o profissional que faz determinada atividade muda. Não é o mesmo do Brasil, por exemplo. A psicóloga que faz determinada intervenção no Brasil não é quem faz nos Estados Unidos, por exemplo. Mas o cuidar não muda. A essência do cuidar é igual em todo lugar. Cuidar é acolher, cuidar é oferecer uma escuta compassiva, ativa, é mostrar para o outro, é ajudar o outro a desenvolver a sua coragem no enfrentamento do que a vida está pedindo. Na trajetória de trabalho, em hospitais e com profissionais de saúde, a gente vê muito essa questão da síndrome do burnout, que é uma síndrome de esgotamento geral, emocional, físico, em que a pessoa não se vê mais capaz de trabalhar. Eu estava olhando um artigo que foi escrito em 2017, que foi uma pesquisa feita num hospital público de São Paulo. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o alto grau de esgotamento emocional entre enfermeiras da maternidade. Enfermeiras que trabalhavam com gestantes de alto risco, que trabalhavam na UTI neonatal e também na UTI pediátrica. A gente não se dá conta que a grande maioria das enfermeiras nessas unidades são enfermeiras que estão numa fase de vida, que querem ter filhos ou que estão com filhos muito pequenos. E aí elas, quando tiram o uniforme e vão pra casa, elas carregam essas vivências do hospital. Então, isso impacta a vida delas. E existe um espaço muito limitado de se dar cuidado, de se dar esse tempo de se permitir ser cuidada e de cuidar de si mesmo. Eu tive que passar por uma... Assim, a gente atravessa várias experiências com os pacientes e quando a gente está próximo deles, cuidando deles, é muito impressionante o tanto de lição e o tanto de aprendizado que é oferecido. Ano passado, eu comecei um projeto novo, chamado aqui na Inglaterra de Vital Compass, mas no Brasil a gente chama de Bússola Vital, que foi muito, surgiu muito da inspiração do aprendizado com uma paciente, que foi a Tatiana Grinfeld. A Tati contou, numa das aulas que ela deu pra profissional de saúde, ela contou que teve uma época na vida dela, ela estava enfrentando o diagnóstico de leucemia, que ela queria a vida dela antes da doença. E ela estava muito frustrada com tudo que estava acontecendo. E que foi só quando ela se sintonizou com o que ela chamou de Bússola Vital que ela conseguiu viver a melhor vida possível, sentindo que ela estava vivendo com propósito e que aquilo fazia sentido pra ela. Esse conceito de Bússola Vital, nossa, fez muito sentido pra mim. E eu fiquei pensando que os pacientes, eles passam por uma experiência que eu gosto de chamar de a morte como despertador. Porque quando surge uma notícia de doença, uma notícia de morte de alguém querido, a gente acorda pra vida. Existe uma tendência da gente viver no automático, da gente viver às vezes adormecido, entorpecido. E a morte chega e ela fala, olha, cara, seu tempo um dia vai acabar. O que você vai fazer? Os pacientes passam por isso. E quando a gente tá aprendendo com eles, a gente ganha essas lições junto. Mas se a gente tá distante, cuidando de órgãos, a gente não consegue absorver essas lições. E a gente faz isso, o profissional de saúde faz isso pra se proteger do sofrimento. Mas, como a Cíciely Saunders já disse, o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. A Cíciely Saunders foi a grande fundadora do movimento de hóspedes e de cuidados paliativos do movimento do hóspedes moderno no mundo. O que faz a diferença pra gente poder lidar bem com o sofrimento, lidar melhor, é o cuidar. É o gesto do cuidar. A gente fala de cuidar, desse tipo de habilidade, como em inglês se usa o termo de soft skill, né? Você tem uma habilidade emocional, é soft. E eu gosto de pensar que a habilidade de cuidar, saber cuidar, é uma core skill, é uma habilidade fundamental. Não é leve, não é soft. A bússola vital, eu entendo que ela se regula muito a partir do cuidar. E do cuidar em três frentes. No autocuidado, no cuidar de alguém ou cuidar de algo, e no se permitir ser cuidada. É aí que a gente vai sintonizando a nossa bússola com o sentido de vida. É aí que a gente vai se sintonizando com o propósito. Porque esse cuidar nessas três frentes oferece conexão, oferece pertencimento, oferece humanidade compartilhada. E nesse momento, talvez mais do que nunca, a gente está no segundo ano de pandemia, mais do que nunca a gente precisa de cuidados. Mais do que nunca a gente precisa exercitar o cuidar. O cuidar não é algo para a gente reservar para um momento de doença. O cuidar não é algo só para os pacientes. O cuidar é algo para todo mundo. Existe uma carência de cuidado por todos os lados. Nesse momento, então, isso está gritante. Eu sinto que as pessoas estão tão fragilizadas, tão fragilizadas, que elas não se dão conta de que um gesto de cuidado, de cuidar delas mesmas, pode sim trazer um benefício e ajudar um ao outro. É quase que a gente criar um dominó aí de vamos se cuidar, vamos cuidar um do outro, porque está sendo um tempo muito difícil. Talvez mais do que nunca, apesar de todo o sofrimento, seja um tempo propício da gente ampliar o exercício do cuidar na nossa vida. E talvez o profissional de saúde, compreendendo e se dando esse espaço de se cuidar, ele possa se sentir mais fortalecido para cuidar de gente, e não cuidar de órgão, para cuidar olhando no olho, porque os pacientes merecem esse cuidado e o profissional de saúde merece também ser cuidado. Muito obrigada. 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 Tchau.